Opa, nem queria Vou trazer um presente aí, comprei Comprar um presente, tá? Então vou trazer um menino aqui que é Desenrolado, cantor Vou trazer um presente aí, eu comprei esse presente Eu dei 300 contas, só nesse presente por causa do juiz Eu boto pra lascar Justamente, justamente E o presente é bom, viu? O presente é bom É bom? É bom, beleza Você vai gostar E uma, eu gosto tanto de você O garotão aqui é gente boa Carregado de gente boa, viu? Pegue da minha mão, você é gente boa Isso que é uma amizade Eu gosto tanto de você, tu deu Não, não, não Não, não, não O que é que tem, um negocinho Eu quero falar pra vocês aqui, Gilmente Gilmente aqui, eu vou pegar o presente, viu? Vou pegar o presente Vai, 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 vai pegar o presente Gilmente, gente boa, gente legal, gente lá no Instagram Certo, deixa eu tomar tudo Ele tá presente, esse vai ser um presente Esse é um presente bom Vamos ver qual vai ser o presente desse rapaz Que só sabe cuidar do encarregado dele Tá tudo embrujadinho, tudo certinho lá pra ele Tem aqui, ó Tem aqui, ó, presente dele Do Chieva Vou dar ele agora, viu, minha gente Vou botar pra lascar um presente Comprei aqui, ó, 300 reais Um presente melhor do que esse Melhor do que esse tem, ó, ó, carinho Que é parceiro, viu? Isso aí que é um Um trabalhador que cuida pra ele encarregado Eu cuida de encarregado, eu cuida de encarregado Cuida de encarregado Tem que dar valor pra ele Tem que dar valor pra ele voltar Encaração, né não? Encaração, pô Abre o seu presente Abra direitinho, viu? Deixa o encarregado Rapaz, encaração Ainda vou ajudar você a abrir É não, pode ir É bom Ainda vou ajudar você a abrir Deixa o poderado Ajuda lá, rapaz Ajuda ele aí, que é pra você Ajuda ele aí Fica timidão Aqui, aqui, aqui Ganha aí Olha, olha Ganhou um sapato da Nike Então você não me deu pra mim, hein, rapaz, se presente Não, porque é um carregado Rapaz Eu não tenho dinheiro que é boa nenhuma, né, senhor É pra você Você ganhou um sapato da Nike, hein Olha aí, abre aí com ele Abre aqui com ele, senhor Aí, ó Isso Abre, abre, abre É lixeiro É lixeiro É bom Olha o presente aí, ó Abre, 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 meu querido É bom, viu? Abre aí, meu querido Poxa, tá amarrado aí, tem uma radicórdia, pessoal aqui É amarrado É bom Esse aí foi o copado da NETSHOIS É bom Um sapato da Nike É bom, viu? É assim, mais É legal É assim, mais É legal É assim, viu? Aí, ó Que olhar É de nós deu É de nós deu o presente É o presente é do Joey Cada vez ainda tá amarrado Não, não Não, não Não, não Pra cá Olha aí, ó Que humildadinho Olha 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 o presente dos caras, rapaz Que os caras faz com o cara Os caras faz com o encarregado, rapaz Vai, 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 vai Porra do chato, meu diabo Só tá Esse, esse é o presente que os caras faz com o encarregado, rapaz 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 Rapaz